Desde o dia 17 de março, o funcionamento na agência é apenas interno. Para reabrir ao público, medidas de segurança foram adotadas, na entrada e também do lado de dentro. O espaço entre as cadeiras está maior e os funcionários realizam o atendimento com máscaras no modelo escudo. Há ainda tótem de autoatendimento para agilizar o serviço e evitar a formação de filas. A gente ficou dois meses sem atendimento presencial, só com atendimento online, devido a esta pandemia, para evitar esse contato por restrições do governo do estado e determinação da nossa diretoria. Nesse período de pandemia do novo coronavírus, para evitar o deslocamento dos clientes, muitos atendimentos podem ser realizados pela internet, por meio do site da Sanepar, www.sanepar.com.br. Mais profissionais também foram direcionados para atender pelo 0800. 0800 200 01 15. Edenilson falou sobre esses canais de atendimento, e também sobre um e-mail direcionado à Regional de Pato Branco, que está disponível. Você tem também o e-mail da Sanepar, que é o que a gente prioriza, mesmo com o atendimento personalizado aberto, é que o cliente prioriza esse atendimento pelo e-mail, que é o patobranco.sanepar.com.br. Ele consegue fazer todo o tipo de atendimento que seria presencial, ele consegue fazer pela internet. E também nós temos o 0800, que é o 0800 200 01 15, que ele também consegue fazer todo o serviço do atendimento que seria presencial, ele consegue fazer por telefone. Em caso de dúvidas quanto aos valores cobrados nesse período, uma revisão pode ser solicitada junto à Sanepar. As contas que têm algum excesso, tem muitas contas que estão sendo retidas, então às vezes o teu vizinho recebeu a conta hoje e você não recebeu. Porém amanhã, dentro de 10 dias, a Sanepar retornará entregando a conta, está sendo feita uma análise, mesmo assim você pode comparecer à companhia e pedir essa revisão, e vai ser feito todo o levantamento do teu consumo e ter dado uma resposta. Se foi um consumo que você teve a mais, se você tem vazamento, se tem algum problema com o teu consumo de água.